Obrigado por vir, fico feliz que tenha bastante gente mostrado interesse no assunto meio, sei lá, pelo menos o nome é meio desconhecido, muita gente fala software livre, a pessoa não tem muita ideia do que é. Então, por isso, vou dedicar um bom tempo também para falar o que é o assunto, o que significa software livre, por que esse interesse repentino que aconteceu comigo no assunto, de dois anos para cá, mais ou menos, por que eu acho que todo mundo devia pelo menos saber o que é e ter o mínimo de interesse, nunca acho que todo mundo tem que ficar esquisito igual a mim, usando só Linux, e depois falar um pouco sobre o que significa essa interação com essa comunidade, com tudo mais. Não queria ficar gastando muito tempo sobre tecnologia, a vida de hoje, a frase favorita do Roberto, porque hoje em dia, mas tem algumas coisas que a gente tem que falar, tecnologia está tomando muitos passos na nossa vida e é legal a gente ter uma noção de como, para onde isso vai, e como eu não tenho muito para falar sobre esse assunto, só queria falar que eu acho que a presença da tecnologia nas nossas vidas só tende a aumentar, e é uma coisa muito positiva. Então, não sou daquele tipo que fala, ah, o povo de hoje só fica no WhatsApp, não sei que eu acho que 99% da influência da tecnologia na nossa vida é positiva, e meus filhos vão olhar para mim e falar que eu não sou imerso na tecnologia, que a mesma coisa que eu falei para os meus pais, tende a aumentar a presença da tecnologia, e que 99% é bom, e só chamar atenção para algumas das pequenas coisas que eu acho não tão boas, e como essa presença da tecnologia na nossa vida tende a aumentar, eu acho que as pequenas coisas que agora são um pouco estranhas, podem ficar bastante estranhas, quando esse fenômeno acontecer. Uma delas é monopólio, a gente nunca ouviu falar de monopólio na tecnologia, eu acho isso péssimo, quando as pessoas falam, não, ambiente vibrante, tem a Google, a Apple, Microsoft, Amazon, mas na verdade, quando eu ouço isso eu fico chocado, porque são todos monopólios, a Google tem monopólio de perucura, o único site que tenta quebrar esse monopólio é o Bing, e é terrível, terrível assim, até faz um bom trabalho, mas não tem nenhum porcento do acesso, Facebook tem monopólio total das redes sociais, Amazon dá venda, eBay dá venda pessoa para pessoa, não empresa para as pessoas, todas as empresas têm monopólio de alguma coisa, o Windows tem monopólio do Office Suite, e quando, por exemplo, o Facebook compra WhatsApp e Instagram, você não vê nenhum político achando isso estranho. Se a Ford decidisse comprar a GE, sei lá, Chevrolet, todo mundo ficaria em pânico, porque eu acabar a concorrência livre nos carros, mas parece que os políticos têm essa ideia de que não existe monopólio, como se existisse a Ford e a Calloy, foram as únicas empresas de transporte do mundo, e os políticos falassem, não, está tudo bem, não tem monopólio nos transportes, porque tem duas empresas competindo. Não, elas não estão competindo, elas fazem coisas diferentes, para públicos diferentes, elas podem até fazer uma propaganda que tenta fazer você usar carro e não bicicleta, mas, no fundo, elas não são competidoras, e isso é uma coisa, uma primeira coisa que me assusta um pouco na tecnologia, que tudo aconteceu rápido o suficiente para os políticos não entenderem que tem um monte de monopólio e para esses monopólios se formarem. E apesar de que eu não sou do tipo que fala, olha, que esquisita, sociedade perdida, todo mundo usando o WhatsApp o tempo todo, eu acho que tem sim um pouco de exagero, inclusive meu, gasto muito tempo na frente do computador, devia estar mais caminhando aqui na Flórida da palestra de Tijuca. E tem alguma coisa que incomoda todo mundo, que é a questão de privacidade, que daria uma outra palestra inteira, mas eu não vou falar muito, só falar que realmente é meio estranho o tanto que a gente está se expondo hoje em dia e que a gente não tem real controle de como que as nossas informações estão sendo, por quem elas estão sendo vistas, como não é só, sei lá, a NSA e os vigilantes dos governos, mas também hackers, a gente não sabe exatamente quem está lendo o que sobre a gente. E para entender um pouco o que eu quero falar daqui a pouco, a gente tem que dar uma olhada bem breve na história de como o software foi desenvolvido. Antigamente, anos primórdios de 50, 70, eram praticamente feitos só dentro de universidade, dentro do exército, porque eram as únicas instituições que tinham dinheiro para comprar computadores, eram aqueles monstros enormes. E fazer um programa era uma atividade muito dolorosa, tinha que pegar um cartão, perfurar ele de um jeito específico, colocar, se tivesse algum errinho, não ia dar nada. Era um processo doloroso. E teve uma revolução depois disso, quando vieram os computadores pessoais, os PCs, que já vinham com bastante coisa pré-instalada. Então, as pessoas criaram essa noção de usuário, que antes não existia. Quando só os professores e militares trabalhavam com computador, desenvolvedor e usuário era a mesma coisa. E aí, depois, isso criou a separação. Alguém desenvolve, você usa. Depois, teve outra grande revolução, quando apareceram disquetes e fitas e a internet. Claro que foram várias revoluções, estou sendo bem resumido aqui, mas as pessoas começaram a poder compartilhar softwares. Isso, claro, deu início à pirataria, que a gente conhece bem. E ao software livre, que é o tema da palestra. Queria só interromper um pouco aqui para falar sobre a pirataria, que é uma coisa... Na verdade, tanto a pirataria quanto o software livre são uma resposta da sociedade à etapa anterior. A etapa anterior foi muito boa, o software veio para a casa das pessoas, mas ela foi dominada por empresas e essas empresas tratavam muito o software como um produto, como um carro, por exemplo. Eu sou dono desse produto, você compra e as pessoas sabiam que para a empresa não custava nada fazer duas cópias ou cem cópias ou mil cópias. As pessoas ficaram indignadas com isso, não sei. E começou a pirataria, também a empresa tem o custo dela. Então, eu acho que a gente não tem ainda um bom modelo econômico para gerir software, música, livros, conteúdos que podem ser facilmente reproduzíveis, mas tem um custo grande para serem produzidos a primeira vez. Não quero falar de economia também, mas acho que a sociedade respondeu. A pirataria é uma resposta a esse incômodo. A gente sabe que tem alguma coisa errada, todo mundo nessa sala provavelmente cometeu um crime na vida, o que mostra não que nós somos más pessoas, mas que a sociedade está com um problema para resolver. E o software livre é uma outra resposta, não criminosa, mas com seus problemas também, que eu vou falar. E depois teve uma última etapa interessante também, que é quando o computador ficou mais portátil ainda, ficou nos nossos bolsos. Mas vou falar pouco dessa última etapa. Então, prometo, esse é o único slide técnico, para quem não gosta de tecnicalidades. É importante para o resto do que eu vou explicar, saber a diferença de como que a pessoa pode te entregar um programa. Então, quando você compra uma caixinha de programa, isso não acontece mais, mas na época você ia em uma loja e comprava uma caixinha com um programa. Tinha dois jeitos que o programa podia estar lá dentro. Um é o da esquerda, que nunca era o caso, na verdade, que é o jeito que o programa foi feito. Então, isso aqui, apesar de parecer bastante estranho, é o jeito que as pessoas fazem os programas e muita gente consegue ler isso aqui. É um programa que imprime olá na tela. Isso daqui é o que os computadores podem ler, que a gente não. é o que a gente chama de forma binária do programa. Sempre que você comprava um programa na loja, ele vinha nessa forma. Então, alguém vai, faz o programa de uma maneira que o programador consegue ler, depois ele faz um processo que chama compilar, que é mandar ele para esse formato que o computador pode ler. E é um processo bastante difícil de reverter. Então, as empresas usaram isso como maneira de proteger o mercado delas. Eu vou fazer o programa do jeito que eu consigo fazer, converter em binário e vender o binário. Então, ninguém vai saber o que eu fiz. O que é ótimo para manter uma das formas de coibir, que as pessoas copiem as ideias que eles gastaram tanto para desenvolver. Mas também, uma coisa um pouco chata, que você tinha esse monte de zero e um na mão, você não sabia o que fazia, você contava com a boa fé de quem fez para falar que aquilo ela realmente estava fazendo o que prometia fazer. Mas ninguém nunca preocupa muito com isso, na verdade. A gente nunca está interessado em ler isso aqui mesmo, porque 99,99% das pessoas nem conseguem ler o código-fonte. Não programam, mas eu, essa palestra, eu não programei, não imaginei essa palestra para as pessoas que podem ler isso aqui, imaginei para qualquer pessoa. Mas é importante saber que existe esse dois jeitos de distribuir um programa. E a história do software livre, esse termo foi cunhado pelo Richard Stoneman, ela nasceu com um probleminha dessa coisa de código-fonte e código-binário. Ele, aconteceram várias coisas com ele, mas o caso mais emblemático foi que ele comprou uma impressora e tentou instalar no computador dele e não funcionou. E isso é um, é uma coisa que era bastante frequente, um pouco mais velho, sabe que impressoras vinham com CD de instalação, podia funcionar ou não, dependendo da sua sorte, não tinha USB na época. E o que ele fez foi ligar para a empresa que vendeu a impressora para ele e falar, olha, vocês me mandaram um CD de instalação em binário, se vocês me mandarem o código-fonte, eu vou ler, descobrir por que não funciona no meu computador, consertar para vocês, devolver sem cobrar nada por isso. E o que a empresa fez? Não, você quer espionar na gente, você quer roubar nossas ideias. Lembra, não é uma empresa de software, é uma empresa de hardware, estava fazendo impressora. E não quis essa ajuda dele, ele ficou indignado. E isso, mais um monte de outra coisa, levou ele a criar esse conceito de software livre. Então, o que é um software livre? De acordo com ele, é um software que, primeiro, todo mundo pode usar. Então, você já quebra a primeira ideia primitiva da Microsoft, o Windows só pode usar quem paga. O software livre, qualquer pessoa pode usar. Você não está infringindo a lei usando o software livre. Além disso, todo mundo pode ler o código-fonte, ler o lado esquerdo aqui, ver o que ele está fazendo, se quiser, e pode modificar também o código-fonte. De falar, eu não quero que imprima Olá, quero que imprima Hello, quero que imprima Olá, você pode mudar. Além disso, pode distribuir. Tanto os binários, quanto o código-fonte, modificado ou não, basicamente você pode fazer o que você quiser. Claro que tem restrições, por exemplo, talvez você tenha que, sempre que você distribuir, mencionar que quem fez o software foi fulano de tal. Isso é uma restrição justa, mas essas três coisas você tem que respeitar. Podem ter outras restrições, mas... Vale a pena ressaltar uma diferença importante com o que as pessoas chamam de código aberto, ou open source, que provavelmente muita gente já ouviu. É um termo bem mais famoso que software livre, free software. Código aberto, trocando em miúdos, só fala que isso aqui tem que ser respeitado, ou seja, que as pessoas podem ler o código-fonte. Mas eu não vou falar muito sobre código aberto, tem uma grande diferença entre os dois, que a gente podia ficar a hora de departendo, mas essa é a importante diferença, que ele só preocupa com a liberdade de ler o código. Tem vários exemplos, Linux é um exemplo de software livre, Android, Firefox, Thunderbird, Apache, MySQL, PHP, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas são muito importantes para fazer sites, então as pessoas que fazem site usam esses softwares. LibreOffice, Gimp, LaTeX, imagino que muita gente aqui já tem ouvido falar. Fizeram uma estimativa há pouco tempo de quanto gastaria para fazer todos os softwares livres que estão nesse pacote, digamos, e a estimativa foi por volta de 20 bilhões. Então, tem bastante trabalho, bastante horas de mão de obra investidas em software livre hoje em dia. Mas isso não é o que eu imagino que atrai vocês, não são esses números esquisitos, mas por que eu acho que cada um devia se preocupar com a existência do software livre? Provavelmente, nenhum de nós vai nunca editar o kernel do Linux, talvez com exceção do Henrique ou mais alguém aqui, mas eu nunca pretendo modificar o kernel do Linux, nem teria capacidade. E a maioria das pessoas não tem capacidade de ler código-fonte, nem editar o código-fonte. Então, parece que essas liberdades, exceto a liberdade de usar e distribuir, que é o que todo mundo gosta, parece que são meio vazias. Então, eu queria fazer uma analogia com liberdade de imprensa. Quando as pessoas começaram a lutar muito por liberdade de imprensa, imprensa era uma máquina enorme que poucas pessoas tinham acesso, mas muitas pessoas lutavam pela liberdade de imprensa. Por quê? Mesmo que você não vá usar uma imprensa na vida, é bom que você saiba que as pessoas que têm uma máquina dessa em casa podem usar do jeito que quiser, porque você vai se beneficiar a ler no jornal. Então, acho que é uma coisa parecida. Mesmo que eu nunca vá ler o código-fonte de nada, e eu leio pouquíssimo código-fonte na minha vida, é legal eu saber que, por exemplo, quando eu estou usando o Firefox, alguém lá na Indonésia tem o direito de ler o código-fonte do Firefox. Por que eu me sinto confortável de saber isso? Porque se tivesse alguma coisa muito esquisita ali, alguém lá ia ler, ia divulgar e ia ficar sabendo. Então, é pouco provável que tenha coisas muito esquisitas num software que é livre e que ninguém tenha visto ainda. Isso que é uma... essa analogia que eu faço. Não é porque você vai usar essas liberdades que elas são importantes. Elas são importantes porque elas são importantes. As poucas pessoas que leem o código-fonte podem fazer muita diferença. Agora, razões menos filosóficas, essa analogia talvez vocês não concordem. Algumas razões objetivas para usar ou para considerar a possibilidade de usar software livre são, primeiro, que é gratuito, já que duas das liberdades são copiar e usar o software e ele está disponível para todo mundo. Ao contrário do que muitas pessoas... O que ficou muito famoso durante muito tempo, o software livre não era bom. Hoje em dia eu posso dizer com segurança que o software livre é muito bom. Não quer dizer que o software livre é o melhor. Eu não sou um desses, acredito, aqui. Todo software, por exemplo, o Linux é muito melhor que o Windows. Ou o Windows tem muitas vantagens, o Linux tem muitas vantagens. Mas acho que é impossível hoje em dia se falar que o software livre não é bom. Por exemplo, quase todos os servidores do mundo hoje usam Linux. Então, em algum sentido ele é bom. Tem algumas coisas que o software não livre faz melhor. Por exemplo, Photoshop. Muita gente que trabalha com ele fala que é melhor que o GIMP, que é o analogo do software livre. Está bom. É possível. Mas, há quem discorde também. E, pelo menos, a gente sabe que tem muita coisa boa ali. Uma das coisas interessantes, ele é muito seguro. As pessoas acham isso estranho e falam, poxa, se o ladrão ou quem for te atacar pode ler o código-fonte, então é muito mais fácil ele te invadir. Ele vai ler como funciona o seu computador. Isso, na verdade, é bastante discutível. Não é porque um ladrão sabe como que faz um muro de 6 metros de altura que fica mais fácil pular. Ele sabe, mas beleza, está lá o muro. É uma discussão profunda de segurança, se é melhor o que eles chamam de segurança por transparência, por obscuridade, tem toda uma discussão, mas a verdade é que se você instalar o Windows no seu computador, daqui a um ano, provavelmente você vai ter algum vírus. Ou, pelo menos, você vai ter um monte de caixinha de mensagem do McAfee falando para você atualizar todo minuto. E, sem instalar Linux, é muito difícil que você tenha um vírus, a não ser que você faça uma bobagem muito grande. E, também, segurança e privacidade são duas coisas ligeiramente diferentes. O software livre normalmente tem as duas. Mas, como eu disse, não é nenhum paraíso. O software livre não é feito só de coisas muito boas, tem problemas. Vou mencionar alguns dos mais famosos aqui. Primeiro que existem exemplos de software que são melhores na versão não livre do que no livre. Um exemplo muito famoso é o Final Cut Pro, que é um editor de vídeo. Os caras que usam falam que é impossível você trocar por uma alternativa livre dele. Eu nunca usei, mas eu acredito nos que as pessoas falam. AutoCAD é sempre muito bom também. O Dropbox, há controvérsias, mas é um dos softwares não livres que são muito bons. Tem outros que funcionam diferente, tem suas vantagens. Outro problema, às vezes, você tem um sistema não livre, faz alguma coisa, salva um arquivo, passa para alguém que tem um sistema livre, e a pessoa não consegue ler. Por exemplo, você salva um arquivo doc, passa para uma pessoa que tem Linux, e a pessoa não consegue abrir. Isso acontece. Então, se você estiver pensando um dia na vida em trocar por um sistema livre, um software livre, pode saber que isso pode acontecer com você. Outro problema é que, às vezes, você vai instalar isso em um computador, instalar Linux, por exemplo, em um computador, ele não vai reconhecer o webcam, alguma coisa desse tipo. Então, vai ter algumas incompatibilidades de hardware. vou falar um pouco sobre como evitar essas incompatibilidades, é um truque muito simples, para você nunca mais ter problema de webcams que não funcionam. Apesar desses problemas serem muito óbvios, muito claros, concordo com todos eles, e tem outros também, queria apontar que todos eles têm esse alinhamento com a questão do monopólio. É muito ruim você deixar existir só um programa de edição de vídeo, ou só um programa de edição de CAD no mundo. Daqui a pouco eles vão começar a fazer alguma coisa estranha, se eles forem únicos, em algum sentido. Também é muito estranho que você deixe as pessoas, as empresas produzirem formatos não livres. A Microsoft até tenta, várias vezes, fingir que está abrindo o formato DOC. Várias vezes eles falaram, agora sim a gente vai explicar como você salva um arquivo DOC, como você lê um arquivo DOC, fingem que explica e não explica. Por que isso é ruim? Vou explicar isso depois, mas você está mais ou menos sequestrando o usuário. Você está falando, olha, você só pode se comunicar com as outras pessoas se você usar os nossos formatos. Então você está, de certa forma, prendendo a pessoa, tirando a liberdade dela. E reconhecimento de hardware também é um pouco uma questão de monopólio das empresas que produzem hardware, não vou entrar muito nesse detalhe, mas essas coisas estão ligadas a monopólios. Pessoas tentando prender alguma fatia de mercado. E um que eu não podia deixar de fora são jogos. Se você é viciado em jogos, então acho que você pode ir embora. Não estou brincando. Os melhores jogos realmente são feitos num esquema de um modelo de negócios de software não livre. Acho que a gente não vai mudar isso tão cedo. Eu agora não jogo tanto, mas já joguei muito. Se eu fosse jogar agora, acho que provavelmente eu ia comprar um console, ter na minha casa, não instalar os jogos no meu computador, porque eu sou bastante fundamentalista agora, como software vive. Eu queria passar um pouco sobre cada uma das várias coisinhas estranhas que podem acontecer nesse mundo do mercado de software. Primeiro, eu já falei, isso é a questão dos monopólios. E a gente sabe o que acontece quando uma empresa tem monopólio, sei lá, se a empresa que faz o Final Cut Pro decide subir o preço, e todo mundo depende deles, eles, pronto, vão ter que pagar mais. Se aparecer um concorrente do Final Cut Pro e começar a ficar bom, eles podem abaixar o preço, quebrar o concorrente, depois voltar o preço para cima. Várias coisas que você pode fazer quando você tem monopólio. Que é o que está acontecendo com várias coisas no informático. Mesmo que você não mude o seu preço, existe o que a gente chama de preços ocultos. Então, por exemplo, o WhatsApp é gratuito, imagino que ele nunca vai ser pago na vida, mas... Na Índia é pago? Não, eu não sabia. Você tem que pagar a primeira vez. É gratuito por um ano. É gratuito por um ano. É gratuito por um ano. Mas eles renovam. Não, mas ele vai pagar por um ano. O primeiro ano é gratuito. Eu lembro que eu tive um ano, aí eles mandaram a mensagem. Se eu sou gratuidade, eu vou pagar por mais um ano. Sim, mas agora no Brasil isso acabou. Agora, pelo que vocês estão falando, na Índia ainda é pago. Mas está, alguns softwares são gratuitos e todo mundo imagina que eles vão continuar gratuitos para sempre, então, qual que é o problema? O problema são as outras liberdades. A gratuidade não é só, não é tudo que define o software livre. Então, por exemplo, você não tem nem ideia do que aquele programa está fazendo. Você vai perceber um monte de zeros e uns que você não consegue ler. Ele pode estar mandando informações suas para o Facebook, que agora comprou o WhatsApp. Pode estar, sei lá, espionando qualquer coisa ou pode começar a colocar propaganda na sua frente. e mesmo que isso seja tolerável, isso é um preço, isso é um custo, que não é financeiro, é um custo oculto. Ou, digamos, um custo indireto de você usar aquele software que eles também podem aumentar e diminuir. O Facebook um dia falou, olha, agora todo mundo que colocar uma foto no Facebook está concordando que a gente tem direito autoral sobre essa foto e a gente pode usar do jeito que a gente quiser. Isso é o Facebook aumentando o custo indireto de usar o Facebook. Eles podem controlar isso aí e normalmente você vai pagar o preço que todo mundo está disposto a pagar. Igual com todos os outros produtos no mundo. Se todo mundo estiver disposto a dar as fotos dele para o Facebook de qualquer jeito, então o Facebook vai colocar isso como o preço deles e todo mundo vai ter que pagar esse preço. Nisso entra um negócio interessante sobre software, que alguns dos programas vêm com um pedaço do programa que foi feito, não para te satisfazer, mas para te satisfazer quem fez o programa. Isso é o que a gente chama de anti-features. São coisas que são colocadas de propósito de um trabalho para o desenvolvedor. Senta, digita, horas para fazer uma coisa que não é prazerosa para você. Por exemplo, propagandas. Às vezes você está lá usando o seu app favorito no celular e aparece uma propaganda e o cara teve trabalho para fazer aquilo e não foi para o seu prazer. Para o prazer dele. E esse tipo de anti-features são muito presentes em software não livre e elas que geram, por exemplo, os custos ocultos. E elas são muito difíceis de aparecer em software livre. Pode, posso chegar e criar a nova edição do Firefox que tem propaganda, mas o que vai acontecer no dia seguinte é que alguém vai chegar e falar, olha, vou criar um outro Firefox aqui, Firefox 2 ou outro nome, copiar exatamente todo o código fonte do Firefox exceto por as dez linhas que fazem a propaganda. Então, o software livre tem essa impermeabilidade de coisas ruins, digamos. E você pode sempre fazer o que as pessoas chamam de fork. Fazer um trabalho derivado do do principal. Inclusive existem forks do Firefox, isso não se chama Ice Weasel. Simplesmente pegaram o código do Firefox, copiaram exatamente e mudaram o que eles queriam mudar. É assim que, inclusive, nascem outros programas. O Inkscape, por exemplo, era o fork de um programa, que era um fork de um programa que estava dando muito bem, mas que começou a ir em uma direção meio esquisita, os caras resolveram mudar. E hoje em dia a gente tem um programa excelente com o Inkscape. Já falei de formatos e só queria mencionar que esses formatos no software livre são perfeitamente compreensíveis. você consegue olhar lá e falar, não, eu sei o que está acontecendo nesse formato. E qual que é a vantagem disso? Sei lá, se você escreve sua tese em doc, daqui a 20 anos você não sabe se você vai conseguir ler sua tese. Mas se você escrever e salvar em PDF, aí você sabe que você vai poder ler. Porque o PDF é um formato aberto. Você não sabe se você vai poder editar. Se você escrever em tech, você sabe que você vai poder editar, ler, fazer o que você quiser durante toda a eternidade. O negócio está limpo. Essa coisa da parte legal, as licenças e tal, te dá um embasamento legal para você saber que você não vai ter problema no futuro. Isso é muito interessante. Dá uma segurança. Essa coisa de mudança de regras, que o Facebook chegar e falar, agora eu vou pegar suas fotos, o preço vai mudar. o software livre também está imune nessas coisas. Porque se, por exemplo, o Gnome decide mudar a interface, que aconteceu do 2 para o 3, as pessoas que não gostam falam, não, vou usar o Gnome antigo. E separou, virou o Gnome 3 e o Mate, que são dois desktop environments. Agora a gente tem mais opções. Tem uma coisa muito engraçada, eu comecei a fazer um, eu tinha terminado esse slide, eu falei, deixa eu procurar mais coisas que acontecem, eu me deparei com essa coisa interessante aqui, que é essa parte psicológica do software não livre. Das várias coisas que, das várias consequências do, do, do fato de que você é o, é um cliente, não um usuário, uma das mais interessantes é essa coisa psicológica. Por exemplo, alguém aqui já jogou Candy Crush, um joguinho de celular? É um jogo muito viciante. Aliás, tem vários jogos muito viciantes, eu joguei na minha infância jogos muito viciantes, mas esse tem uma particularidade, ele foi feito para ser viciante. Então ele tem mecanismos, os caras estudaram psicologia aplicada, então ele tem mecanismos, eu vou falar, olha, vou deixar esse cara tendo prazer por dois minutos, depois vou cortar o prazer dele por três minutos, depois vou voltar, e eles vão trabalhando para te deixar o mais tempo possível usando o software. Porque isso para eles é interessante, porque esse é o modelo de mercado deles. Isso é muito estranho, no Facebook aplica isso também um pouco. Você para de usar o Facebook e ele começa a falar, ah, a fulana está sentindo sua falta, o ciclano postou uma foto que você não viu. Eu recebo mensagem, nunca fui do Facebook, eu recebo uma mensagem por dia do Facebook falando que, sei lá, fulano de tal, provavelmente eu conheço fulano de tal. É impressionante o tanto que ele me conhece, sem eu nunca ter entrado no site deles. Eles sabem, todo mundo que é meu amigo, impressionante. Há pouco tempo mandaram uma mensagem, você conhece Maria Amélia Rocha, que minha esposa está ali? Conheço, mas eu não vou entrar no Facebook para começar com ela. E por que isso não aparece no software livre? Porque não é prioridade. As pessoas não desenvolvem o GIMP para te manter o máximo de tempo sentado na frente do computador usando o GIMP, mas precisa usar o tanto que você precisar. Então, como não é uma prioridade, não aparece. Já falei um pouco sobre o sequestro de usuários, um formato, às vezes o formato doc te deixa preso naquele software por muito tempo, mas tem vários outros jeitos que você pode sequestrar o usuário, por exemplo, com a interface. Eu já aprendi a mexer no Word, eu não quero aprender a mexer em outra coisa e as empresas sabem disso, sabem que custa um pouco você mudar de software. E um jeito muito estranho que eles aplicam isso é ir nas escolas e distribuir software de graça. Então, você vai na escola e fala, olha, pode usar Windows, Word, Excel, tudo de graça. E se pensar isso é muito bizarro, né? Imagina se a Nestlé fosse na escola e falasse, olha, eu estou distribuindo biscoito recheado de graça. Você fala, não, mas você é uma empresa, você normalmente ganha dinheiro vendendo biscoito recheado. Por que você está dando... Ah, está, entendi. Estranho, né? Você está querendo viciar as pessoas em alguma coisa e o que você está viciando, no caso, é na interface. Você sabe que quando ele for um adulto e tiver dinheiro para comprar, ele vai ter preguiça de mudar de sistema e vai pagar o que eu preciso. E um... Assim, não estou... Esses slides realmente fazem parecer que eu odeio todas as empresas de software. Não, não é verdade. Eles produzem muita inovação, eles são um componente muito importante, tem sido um componente muito importante da produção de software, de trazer a gente onde a gente está agora. só estou falando das consequências nefastas do modelo de mercado deles. Peguei a dedo as várias delas, tem todas as coisas boas também. E tem uma delas que não é culpa deles, na verdade. Ainda não querem falir, mas às vezes eles falem e você fica sem o produto que você tinha. Então, Orkut, Google Reader, vários exemplos de coisas que às vezes você gostava, que você investiu tempo, você escreveu um testemunho para o seu primo, super bonitinho, e Orkut faliu. Você perdeu aquele negócio. E por que que o software livre está em muita falência? Primeiro que não é uma empresa, às vezes é uma empresa, a empresa pode falir. Mas manter o software funcionando, no mínimo das capacidades dele, é muito barato. Às vezes aparece um computador novo, você tem que trocar duas linhas ali para funcionar no computador novo. Mas esse tipo de coisa sempre tem alguém que faz. O próprio usuário, que é um pouco mais geek, adapta e o software nunca some de circulação. Tá bom, então eu falei, cansei de falar de problemas de software não livre, vantagens de software livre. Queria falar sobre uma coisa legal que eu descobri nessa jornada minha sobre software livre, que é a comunidade. É um negócio muito legal também. É só botar uns números aqui. O kernel do Linux tem um programa de computador feito por 10 mil pessoas. É um negócio meio estranho se imaginar 10 mil pessoas que não falam a mesma língua colaborando várias partes do mundo de maneira não organizada. Bastante caótico. Um dia, eu vi um cara falando, imprimiu no chão a árvore de colaborações feitas no kernel do Linux. É uma confusão completa. Não dá para entender nada. Um monte de setinha. Ele falou, imprimi isso e gastei meu tempo porque eu não entendi nada. são 17 milhões de linhas. É o maior projeto de software do mundo. Menos pouco que esse cara falou. O Firefox são 3 mil pessoas colaborando. Também é um projeto muito grande. GitHub, para quem não sabe, é um site que hospeda projetos. Não só de software livre, mas muitos deles software livre. Todos de código aberto. E o GitHub tem 3 milhões de usuários de 6 milhões de projetos. 6 milhões de projetos. Quando eu li esse número eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu chequei várias vezes. Nem consigo imaginar 6 milhões de software. Tem um editor de texto, explore, acabou. O SourceFord é o outro que tem o mesmo, por volta do mesmo número de usuários, mas bastante, número bastante reduzido de projetos, mas projetos bastante maduros estão lá também, então dá para só pegar esse número e avaliar. Escubuntu é um exemplo de fórum que eu peguei também, que tem só esse fórum, que é um fórum sobre uma distribuição do kernel do Linux e de pacotes, né? Tem 180 mil perguntas, 240 membros, então essa comunidade está falando o tempo todo, está se comunicando. Eu peguei só um exemplo, mas tem Stack Exchange, que não é só de software livre, mas praticamente só, enquanto software livre, tem server faults, tem bilhões de fóruns enormes que as pessoas estão o tempo todo fazendo perguntas e respondendo. E as pessoas são muito interessantes, você normalmente lê o blog de uma dessas pessoas e tal, as pessoas são inteligentes, têm uma visão muito interessante de software. Hoje, estava preparando a palestra, comecei a ler outras coisas e descobri um monte de gente tentando elaborar modelos de negócio, porque um dos problemas de software livre é que o cara que está desenvolvendo normalmente não ganha nada. Não é sempre o caso, às vezes ganha. Normalmente não ganha nada. E tem gente desenvolvendo modelos de negócio, colocando software livre no Kickstarter, é bastante interessante, então, pessoas interessantes de conviver. E esse último aqui talvez seja bem pessoal, mas eu sinto um pouco uma coisa de engajamento quando eu estou usando software livre. Não sei. Você usa Windows, por exemplo, você não sente que eu estou colaborando com a humanidade. Você está usando Windows. Se eu estivesse comendo uma banana, você não sente que você está ajudando ninguém. Mas se você está comendo uma banana, digamos, fair trade, orgânica, tem um cara ali que está recebendo um bom salário, que está, sei lá, através do meu consumo eu estou ajudando uma certa parcela da comunidade. Então, quando eu uso software livre, quando eu entro nos fóruns, respondo alguma coisinha, eu sinto que eu estou colaborando com a comunidade. eu acho bastante legal. E mesmo que tudo que eu tenho falado até agora não convenceu ninguém de instalar Firefox, sei lá, que é bastante compreensível, tem outras razões pelas quais eu acho que todo mundo deveria saber, pelo menos, sobre software livre. Essas vantagens invisíveis, mesmo para quem não usa ou nunca pretende usar, por exemplo, mesmo que você nunca use software livre, alguém desenvolvendo, sei lá, o Gimp, está ajudando o Photoshop a ficar mais barato, o Photoshop a ter menos, sei lá, problemas, porque os caras vão tentar desenvolver melhor, vão tentar diminuir o preço, inovar mais, porque eles sabem que se eles começarem a pisar na bola, mais gente, mesmo que você não, mas mais gente vai migrar para os alternativos gratuitos. Então, dado que a gente, que algum de vocês queira ter interesse em usar alguma coisa ou se envolver com a comunidade de software livre, eu queria falar um pouquinho sobre quais são as alternativas, eu acho que, de longe, a coisa mais importante que alguém pode fazer pela comunidade de software livre é usar software livre. Mesmo que você só use, nunca responda a pergunta de ninguém em nenhum fórum, mesmo que você saiba a resposta, não vou responder. Só de você estar usando, você está ajudando muito a comunidade, porque quando alguém elabora o software livre, quando alguém escreve um código, a pessoa está pensando em quem vai usar. O cara se sente recompensado, está pensando nele mesmo, a maior parte do software livre é feito para o próprio usuário, e está pensando na pessoa que vai usar, se ele ver que tem muita gente usando, ele vai se sentir recompensado. Já que ele não está ganhando dinheiro, é isso que faz ele se sentir recompensado. Então, você está recompensando a pessoa, mesmo que você não esteja pagando. E outra maneira importante que eu acho é tentar prestar atenção quando você está comprando um hardware, porque quando você compra um hardware que não é compatível, você está estimulando as empresas a fazerem. porque o hardware também, eu podia entrar em toda essa questão, mas o hardware também tem um protocolo para você conversar com ele, e tem os protocolos abertos e fechados. Então, tem uma impressora que você sabe como é comunicar com ele, mandar ele imprimir, e tem uma impressora que você não sabe, você tem que confiar no cara que produziu, e se você comprar um novo computador ano que vem, pode ser que ele não funcione com aquela impressora. Claro que isso acontece muito pouco hoje em dia com a impressora, mas acontece com outras coisas, com Wi-Fi, esse tipo de coisa. Agora, digamos que você já use, eu acho que isso é pouco, listei algumas coisas também que você pode fazer para ajudar mais avançadas, por exemplo, divulgar, falar para as pessoas o que significa, o que é software livre, fazer perguntas e responder perguntas nos fóruns. Se você usa um negócio, se você viu que alguém está com um problema, sabe como que resolve, vai lá e escreve, ou escreve um blog, alguma coisa assim. Isso, na verdade, está ficando muito difícil. Eu estou achando muito difícil encontrar uma pergunta que não está respondida no Stack Overflow, sei lá. Mas está, pelo menos você pode fazer perguntas. Eu também estou achando difícil fazer perguntas, está tudo lá já. Pedir coisas, chegar e falar, olha, acho que esse programa devia fazer esse negócio que o WhatsApp faz. Fala mesmo, muitas vezes as pessoas correspondem e implementam o que você pediu. nunca aconteceu comigo porque as duas vezes que eu pedi um fit, o cara falou, olha, isso aqui está feito, está ali, é só baixar o patch, não sei o que. Relatar bug, falar, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui quebra quando você faz isso. Normalmente você não precisa fazer isso, normalmente o software faz isso para você. Mas às vezes você precisa sentar e falar, olha, isso aqui não funcionou e eu não vi nenhuma mensagem falando que esse bug estava relatado. Aceitar ainda o relatório de bug? É, aceitar, por favor, aceite. Enfim, sim. E caso você seja realmente muito engajado e queira botar a mão na massa, a primeira coisa mais óbvia é programar, chegar e falar, não, vou escrever código fonte aqui, não é todo mundo que sabe fazer isso e gosta. Mas pode também fazer traduções ou correções ortográficas, pode pegar, tem hoje em dia programinha só para isso, o programa vai te dar uma lista de mensagens mensagens que aparecem no software, em inglês, digamos, vai lá e escreve elas em português e ajudou o software a ser traduzido para uma língua. Ou design, sei lá, fazer um ícone, fazer alguma coisa, esse tipo de coisa que faz o visualmente ficar atrativo. O software. Ou doar, você tem dinheiro sobrando. Ou, por exemplo, comprar features, que é uma coisa nova também. Tem agora pessoas falando assim, olha, eu acho que o Firefox devia ter isso e eu estou vendendo essa feature. Se vocês me derem tanto, eu vou lá, sento e digito. É um negócio que ainda é meio experimental, mas já funcionou em várias coisas. Bem legal. A outra coisa que eu falei, além de envolver no software em si, é desenvolver no hardware. O que significa, basicamente, olhar antes de comprar se você vai conseguir instalar aquilo que você quer. E isso facilitou muito da minha vida. Eu sempre tentava instalar Linux nos meus computadores. Depois que eu já tinha comprado, eu comprava sim, tentava instalar e nunca funcionava. Aí um dia eu fiz o contrário, só uma vez eu fiz o contrário. Olhei, qual computador que eu tenho que comprar? Tem vários sites que falam isso. Por exemplo, o Ubuntu Certified. Você for instalar o Ubuntu, eles falam, compra esse, 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 e vão funcionar. Você compra, instala, tudo suave. Então, olha antes de comprar, se você se interessa quem é instalar o software livre no computador, olha antes, você vai estar não só facilitando sua vida depois, como estimulando as empresas que produzem hardware com protocolos abertos. Não é tão simples assim, mas, porque tem algumas empresas que não, o Ubuntu, por exemplo, não precisa o protocolo ser aberto para eles colocarem lá dentro, mas, no geral, isso já é um bom começo. e não estou fazendo propaganda de, apesar de que eu escrevi Android, PC, que eu não estou fazendo nenhuma propaganda de nenhuma empresa em si, mas qualquer empresa que abra os protocolos dela, que fale, olha, meu computador, meu celular, meu tablet, são, tem o protocolo todo aberto, eu acho que essas são as empresas que a gente tem que comprar e hoje em dia, quando você compra um PC, você tem mais isso do que você comprar, por exemplo, um Mac. o seu Mac começar a ficar fácil de instalar qualquer coisa que você queira nele, eu vou ser o primeiro a fazer propaganda de Mac, o hardware é muito bom. Eu não queria falar muito sobre isso, mas tem distribuições, tem várias, tem muita liberdade, esse fato de que as pessoas podem simplesmente divergir, mudar o rumo das coisas no desenvolvimento do software livre, faz com que você tenha muita opção. Por exemplo, eu tinha um computador que não estava dando conta mais de rodar o Windows, o Windows fica se atualizando e ficando pesado. Eu não estava dando conta de usar o Windows, mas eu reinstalava o Windows. A primeira coisa que ele fazia depois que ele instalava era instalar os updates, que eram 300, não sei quantos, e ficava super lento. Eu descobri que o Ubuntu tem uma versão super leve que roda em qualquer coisa jurássica. Instalei, ele ficou super rápido, igual ele sempre foi quando eu comprei ele. Você tem essa liberdade de falar, não, eu quero uma coisa super bonita ou eu quero uma coisa super rápida. não vou falar sobre quais são essas liberdades, mas você tem elas. E é a interface também, você pode escolher, eu quero Debian com Cinnamon, você pode escolher como você interage com o computador e como o computador interage com os pacotes. Aqui tem uma lista que eu não vou ficar falando sobre ela, mas todo software que você já tentou usar ou gosta, alguém já tentou fazer aquilo em uma versão livre? Então, dá uma olhada, às vezes você pode se divertir. Sim? Qual? Dor de cabeça ali no software. Ah, dor de cabeça não é um software. É a maneira com que você instala software nas outras plataformas. Normalmente você vai, você vai, entra no browser, procura, fala, eu quero o programa que faz isso. Aí você acha três, quatro, clica, instala, dá um erro na instalação, tenta de novo. Todas as distribuições de Linux tem o que eles chamam de software center, que é um lugar, você não vai entrar na internet para procurar o software. Entrar ali, aquilo ali vai controlar para você, vai te mostrar todos os programas, vai controlar a instalação, controlar a desinstalação, vai ficar um negócio super limpo, que é bem legal. São seguros. São seguros. São seguros. É. Quando você está no software center, dependendo da distribuição que você está, normalmente, quase todas são código aberto, pelo menos. Então, você sabe que você não está pegando, é como se tivesse um vidrinho de maionese que tem um rótulo lá atrás falando o que tem. Então, se tiver bromato de sódio, você vai saber que tem bromato de sódio. Então, é muito menos provável que você pegue um vírus no software center do que entrando na internet e baixando um programa qualquer. tem várias fontes que você quiser procurar, depois vocês quiserem me procurar para saber essas fontes, mas tem lugares que você pode ir para procurar. Olha, eu tenho esse programa, eu queria uma versão livre deles. Tenta fazer isso pelo menos com o programa, se vocês não já usam, para vocês verem como é que ele funciona diferente. Normalmente, o software livre tem não é só vantagem, mas tem um funcionamento diferente, interessante. E, para terminar, eu queria falar uma conclusão meio metafísica dessa minha experiência com o software livre nos últimos dois anos. Acho que tem a ver um pouco com essa coisa da sociedade que está mudando muito, de a gente ver que o modelo, sei lá, que a Ford foi feita de criar empresas e de criar inovação não está funcionando mais ou não está funcionando tão bem quanto a gente gostaria. A gente gostaria de uma coisa mais transparente que as pessoas pudessem colaborar mais. Eu tive uma ideia que alguém teve uma ideia lá, não preciso fazer uma empresa para competir com a empresa do cara. A gente pode colaborar, a gente pode escrever de maneira transparente o que a gente está fazendo, não precisa manter segredos industriais tanto assim. Óbvio que sempre vai ter uma empresa que vai escolher esse método de negócios, mas eu acho que vão surgir novos modelos de mercado, vão surgir novos modelos econômicos que no futuro nem todas as pessoas da sala vão ser criminosas porque fazem pirataria o tempo todo. E software livre é uma das componentes disso. Óbvio que isso é muito maior, tem gente que, por exemplo, que faz selos de comida, igual eu falei, você compra uma banana no Fairtrade, uma banana que, sei lá, tem esses, uns princípios parecidos com esse de abertura da informação, de princípios bons. Mas eu acho que o software livre é uma parcela importante dessa abertura, desse novo método das coisas funcionarem. Eu estou gostando bastante de usar. Em nome de todos os bichinhos, eu queria agradecer. Obrigado. Só mais uma coisa, para quem quiser, gente, eu e o Maurício, vamos responder perguntas para quem quiser daqui a pouco. Se vocês quiserem fazer perguntas agora, também podem. e aí Vamos lá.